Primeiro dia do XCOI 9 Mesto, Copa do Mundo de 2020. Já tivemos aí no primeiro dia os estreantes na Elite, que subiram da Sub-23 esse ano, com os resultados incríveis. Vamos começar falando do feminino, que foi corrido primeiro. O circuito de 9 Mesto está com 3.9 km, ele é um circuito que tem muitas raízes, então é um circuito bem técnico. Tem o Rock Garden também, que é muito técnico, não é um Rock Garden muito rápido. Ele tem umas subidas muito inclinadas, tem uma subida lá que ela chega a 39% de inclinação, então é uma subida bem difícil de passar. Não estava chovendo, então não estava tão liso quanto estava no dia do short track, mas ainda assim a pista estava pesada, porque ainda estava úmido, não deu tempo de secar totalmente. A prova do feminino acabou sendo 5 voltas, e a corrida começou a se desenhar na segunda volta, que foi quando a Pony Ferran proibou, ela passou para frente da corrida, começou a impor o ritmo, começou a selecionar o grupo, e teve uma parte que ela conseguiu abrir um gapzinho e conseguiu manter essa distância. Atrás veio a Luana Leconte, a francesa que subiu da sub-23 esse ano para a Elite, ela conseguiu segurar na segunda posição atrás da Fernand Prevot, mas atrás ainda vinha a Kate Courtney e a Anny Terckstra perseguindo o grupo delas. Até que na terceira volta a Luana Leconte conseguiu encostar na Pauline Ferran proibou, as duas vieram juntas ali, uma volta, as duas vieram junto, fecharam a volta junto, abriram a quarta volta, e na quarta volta a Pauline Ferran proibou, ela teve um erro no Rock Garden, foi onde a Letícia Leconte conseguiu passar, a Pauline Ferran proibou, abriu um gapzinho, e ela foi só aumentando a diferença de tempo para a Pauline Ferran proibou. A Pauline Ferran proibou que vinha impondo um ritmo muito forte, pode ser que ela tenha sentido um pouco o ritmo e segurado para conseguir terminar a prova bem. A Luana Leconte abriu a última volta escapada, cerca de 35 segundos para a Pauline Ferran proibou, que vinha sendo seguido pela Anny Terckstra, e a Luana Leconte conseguiu fazer a última volta ali, mantendo a diferença de tempo dela. No final da última volta acabou que a Pauline Ferran proibou, foi pega pela Anny Terckstra, a Anny Terckstra passou, a Pauline Ferran proibou, as duas vieram junto na parte final da pista, mas na hora que entrou no asfalto para terminar a última volta, a Anny Terckstra acelerou, a Pauline Ferran proibou não foi junto, acabou que a Anny Terckstra ficou em segundo lugar, e a Pauline Ferran proibou fechando a terceira posição. E acabou que o pódio do feminino foi então fechado pela Luana Leconte em primeiro, a Anny Terckstra em segundo, Pauline Ferran proibou terceiro, a Lena Gerroth em quarto, e a Laura Stiger em quinto. Essa que foi a primeira corrida da Luana Leconte em Copa do Mundo, na categoria de Elite, ela já conseguiu ganhar a primeira corrida, então isso mostra que a Luana Leconte tem uma boa qualidade, e é um nome pra gente ficar de olho pros próximos anos aí. Já no masculino tivemos uma corrida também num ritmo bem forte, ali pela segunda volta o pelotão já tava bem quebrado, já tinha um grupinho na frente, formado por Henrique Vansini, Vitor Koretsky, o Milan Wader, tirando mais pra trás o Nino Schurter, mais ou menos na vigésima posição, Lars Foster também mais pra trás. Esse grupo da frente ele conseguiu manter uma boa diferença aí durante as primeiras voltas. Pronto, tá de sete voltas na pista, no masculino, e a disputa começou a ficar mais intensa a partir da quinta volta, onde tiveram alguns ataques. O Milan Wader e o Simon Anderson, eles conseguiram abrir um gapzinho, e conseguiram manter o gap. Foram os dois juntos trabalhando, até que o Maxime Marro encostou, e foram os três ali meio que revezando a frente, pra abrir um gap maior pra parte de trás do grupo. O Henrique Vansini, ele sobrou um pouco pra trás, ele tava na quarta posição. O Nino Schurter, que tava mais pra trás, ele conseguiu fazer uma prova de recuperação incrível, ele chegou nas últimas voltas no Vansini, ali na quinta posição, e vieram os dois trabalhando pra ver se eles conseguiam buscar a frente da corrida, onde tava o Wader, o Marro e o Anderson. O ritmo lá na frente tava muito forte, eles não conseguiram buscar a frente da corrida. E aí no final da última volta, o Anderson ainda conseguiu escapar um pouco do Marro. O Marro, ele ainda abriu um gapzinho pro terceiro, que era o Milan Wader, aonde o Anderson, ele conseguiu abrir uma diferençazinha ali de dez segundos pro Marro, e acabou chegando, escapado na frente do Marro. O Marro chegou em segundo, e atrás o Milan Wader. E fechando o pódio, a gente teve um sprint entre o Henrique Avancini e o Nino Schurter, onde o Nino Schurter acabou ficando com a quarta posição, e o Henrique Avancini com a quinta posição. O Simon Anderson também, que é a estreia dele na Elite, ele tava correndo de sub-23, esse ano ele subiu pra Elite, na primeira prova ele já conseguiu uma vitória, então isso é bem legal. Ele é um corredor bem agressivo também, ele não é um corredor que só anda de roda. Também temos que ficar de olho aí no Anderson, que pode ser um homem que vai aparecer muitas vezes na frente do pelotão. Então a classificação do pódio da primeira etapa do XCO de nove mestres ficou Simon Anderson em primeiro, Maxime Marro em segundo, Milan Wader em terceiro, Nino Schurter em quarto, e Henrique Avancini em quinto. Esse foi o resultado da primeira prova de XCO que teve em nove mestres, lembrando que agora na sexta-feira já tem outro short track, e no domingo a outra prova de XCO da Copa do Mundo. Vamos ver se os estreantes da sub-23 vão conseguir ter uma boa performance de novo, agora no XCC e no XCO do domingo. E pra você que quer assistir é só entrar no site da Red Bull, você consegue assistir direto e ao vivo, ou então depois você vê o replay também pelo site da Red Bull. E pra continuar acompanhando o que tá rolando na Copa do Mundo de nove mestres, se inscreve no canal que eu vou estar trazendo pra vocês aí as próximas corridas também. Deixa aí nos comentários quais são os favoritos de vocês pra ganhar agora o próximo XCO ou o próximo short track. Curte o vídeo, compartilha, e até o próximo vídeo.